Como é bom começar o dia lendo a palavra de Deus A esta altura você já deve ter lido o capítulo de hoje, Isaías 52 Então eu vou fazer um breve resumo No capítulo de hoje, Deus persuade a sua igreja a viver e experimentar a livre redenção que Ele oferece Ele diz, eu já libertei você das correntes, agora você precisa sentar no trono A despeito das idas e vindas de seu povo, Deus está confiante Virá o dia, diz Ele, em que o meu povo conhecerá o meu nome e saberá que sou eu o Senhor Verso 6 O verso central é o verso 7 Para um povo que vivia oprimido, Deus oferece paz e salvação E não é isso que nós também precisamos? Todos precisamos de paz e salvação Neste capítulo há palavras especiais para os líderes no verso 11 Que se purifiquem os que carregam os objetos sagrados do templo Ou seja, os líderes da igreja têm a solene responsabilidade diante de Deus De serem exemplos em seu modo de vida Uma promessa se destaca neste capítulo O Senhor os guiará O Deus de Israel os protegerá por todos os lados Verso 12 Cada dia é uma oportunidade para desfrutar da paz que Deus oferece Para viver à luz de suas orientações Você pode orar comigo? Obrigado nosso Pai Porque todos os dias temos a Tua Palavra Que ilumina nosso caminho Agradecemos em nome de Jesus Amém Amém Tua Palavra Tchau, tchau.